Já autoriza Alício Pelagênio, começando a 17ª rodada, aquilo que veio em Fortaleza. A 17ª rodada da seriado brasileiro aqui, no estádio Presidente Vargas. Vai o Tiago Humberto pra bater de forte de esquerda, a bola fica na barreira, voltou pro Tiago Bito, soltou de cabeça, Nicásio! A bola passou por cima! Chutou forte o Tiago Humberto! E na sobra o Nicásio quase aproveitou, impressionante, o Nicásio cheira a gol. Ele ia pra cobrança na falta, saiu da cobrança. Olha aí a cobrança do Tiago Humberto, como ele bate forte. Volta, aí ele emenda, bateu de primeira. O Vitor espalmou pro meio, o Nicásio tocou de cabeça, a bola passou por sobra a meta. Comecei o de jogo, já é elitrizante pra você curtir no Prêmio NFC. O Dinei deixou passar pro Boiadeiro, ele pega bem, bateu no canto direito, acompanha o goleiro Vitor! Experimentou o Goiadeiro! Aí ele foi conduzindo, ninguém apareceu, então bate pro gol. E o torcedor do Ceará evidentemente gosta. Cruzamento do Egílio, fechadinho. O Vitor deu um soco, voltou, Tiago Humberto de primeira. Vitor de novo, vai embaixo pra fazer a defesa. E na sequência, alivia a zaga do Grêmio. O André Lima chama a atenção do Vitor. Primeira defesa parcial. De novo o Tiago Humberto. Já começa o confronto, Tiago Humberto contra o Vitor. Dois da marcação, voltou pro Tiago Humberto, levou pro Pesquinha do Maison Drill. Pro pé direito, bateu no cantinho! O Vitor não foi lá pra defender! Mas é aquela bola que vem quicando, ó, e quica na frente dele, ó. E aí dificulta um tanto quanto que o goleiro Vitor fez a defesa. Agora sim, vai utilizar a cobrança desse canteo do Egílio. Bateu, show de efeito, fechado! Quase pegou o Vitor no susto, né? Bola bateu na rede pelo lado de fora. É, 8x1. Esse 1 do Grêmio foi aquela cobrança de falta lá no início do jogo. Olha aí. Aqui do Lúcio, girou pra bater no gol, pegou muito embaixo. Já são duas, pois é, já são duas finalizações. Mas o que tem irritado o técnico Celso Rocha, que tá aí mais uma vez, você vê a finalização. E tem que ver mesmo que tem sido tão poucas, né? E tem que dar uma valorizada aí. Mas não são tão visíveis, tão vistosos como esses do Grêmio. Eusébio inverteu bem aqui, já domina o Egílio. Voltou no Eusébio, levou pro Pesquinha do Tempo, a tenda ali, que golaço! GOOOOOO! Eusébio do Ceará! Comemora muito! Vai subindo o volume no PV! E amigo de muito longe, acertou de esquerda no ângulo do goleiro Vítos! Se esticou todo o goleirão! Mas chutou forte, chutou, colocaram o peco, como a gente fala? Pegou na veia, pegou no cadastro, saiu pra galera! Vai se encaminhando aqui na esquerda, pra inverter o jogo. Toca certo no Bruno Colasso, que tem liberdade pela esquerda. Vai chegando o time do Grêmio. Olha o cruzamento pro Douglas! Ele perdeu! O Douglas não fez o mais fácil. Vamos curtir no lance mais uma vez, ó. Cruzamento chegou sozinho e pegou no ombro, nem na cabeça do Douglas pegou. Mas pela primeira vez o time do Grêmio fez uma jogada consistente com começo, meio e fim. O Oswaldo tem liberdade, tentou o cruzamento, houve um desvio, tira a zaga. Vai voltar com o Egílio, ajeitou, cortou pro meio. Passou pelo ladinho! O senhor bola passa à esquerda do goleiro Vitor. Deu tiro de merda. Olha como ele puxa. A mesma situação anterior do Thiago Humberto. Levou pro pé direito, que não é o pé interessante, né? Quando o árbitro autoriza o início do segundo tempo, aqui no estádio, o presidente Vargas. Você já viu a primeira tentativa do Marquinhos e a boa jogada do Thiago Humberto. O lançamento pro Marcelo Nicássio, saiu o Vitor. O Nicássio passou! Tô! Jesus é bom demais! Jesus aqui é o Lisâncio, Marcelo, Marcelo, te amo! Jesus é bom! Vamos! É o Nicássio com o Torceira! Logo do comecinho do segundo tempo, pra levantar o Torceira do Senna no PV mais uma vez. Jogada começa com o Thiago Humberto. Chapeuzinho e o toque na frente. O Nicássio acreditou na jogada. O Vitor não se entendeu com a zaga. E com o gol aberto, o Marcelo Nicássio faz o segundo no Ceará. O primeiro dele no jogo. Pra você curtir mais uma vez. Thiago Humberto. Posição legal. Vitor sai. O zagueirão também passa. E o Marcelo Nicássio faz dois pro Ceará zero pro Grêmio. Pra aumentar o desespero do Grêmio. Gilberto Silva já entregou no Douglas. Pro pé esquerdo, bateu pro gol! A bola passou por sobre a meta do Diego. Vai pra fora. O Grêmio vai chegando mais ao ataque. Marquinhos no cruzamento. André Lima na disputa. Voltou pro Marquinhos. Ibadiu a área. Voltou pra dentro da área. André Lima bateu. Foi travado pela marcação. William Magrão saiu do primeiro, do segundo. Conduziu. Passou Marquinhos. Chegou pra ele. O Marquinhos bateu por cima. O William Magrão fez toda a jogada. Foi passando por todo mundo. Olha só. E a zaga do Ceará abrindo. Posição legal pro Marquinhos. A bola chegou. Limpa. Limpa pra ele. Recupera Marquinhos. Aí já tem o Douglas. Passou o Diego Clementino. Contra-ataque é bom. São quatro contra três. Clementino passou. Bateu forte. Pegou o Diego. No primeiro lance. No segundo também. Bota a bola pra escanteio. Contra-ataque rápido. Envolvente do time do Grêmio. Olha o Clementino. Passou. Bateu forte. E o Diego em dois tempos botou a bola pra escanteio. O Grêmio fica com a bola mais uma vez com o Marquinhos. Já passa Gilberto Silva. Ele tem liberdade pro Diego Clementino. Recebeu. Voltou. Marquinhos. Caprichão. Bateu por cima. A bola vai pra fora. E o Ceará tenta o contra-ataque agora. Rafael Marques. Volta lá no goleiro Vitor. E olha o que aqui o Vitor faz. Marcelo Nicásio. Passou pro Thiago Humberto. Dentro da área. Recebeu. Bateu no cantinho. O Vitor pegou. Voltou o Nicásio. Goleiro Vitor. Goleiro Vitor. Goleiro Vitor. Goleiro Vitor. Goleiro Vitor. Goleiro Vitor. Marcelo Nicásio. Do Ceará. Comemora com os companheiros. Vai pra torcida também. Obrigado Jesus Definitivamente Jogar com os pés não é do Vitor Nicásio rolou pro Thiago Alberto Ele bateu no cantinho E o Vitor conseguiu fazer uma grande defesa E na sobra mais É no Nicásio, botou pro fundo do gol Faz 3 pra equipe No Ceará, 0 pro Grêmio E foi Inteligente e ousado No Nicásio, né? Porque ele não tocou no Osvaldo, né PC? É, primeiro ele viu que o Azoa Estava impedido e esperou a passagem do Thiago Alberto Botou no ponto futuro Fred Milson, devolução do lance Thiago Alberto vai avançando, entre 3 Já passou, vai bater pro gol Vitor! Passou bem o Thiago Alberto Olha só, ele foi passando Conduziu e da intermediária bateu bonito Vitor se chicou botar a bola pra escanteio Que a pouco roja Recebe, viu cruzamento Rúdinei não sobe A sobra é do Osvaldo Ele encarou Bateu forte E o Vitor defendeu Botou na frente o Osvaldo Cruzamento Roger Vitor Vitor Quando o Alício Pena Júnior Apitufi no jogo do estádio Presidente Vargas 3 pro Ceará 0 para o Grêmio Será que quebra a sequência de 4 jogos sem vitórias No Brasileirão voltar Porque